Olá, boa noite. No ar, mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça e Cidadania está finalizando um plano nacional para reduzir os homicídios e garantir a segurança nas fronteiras. Vamos saber os detalhes desse assunto com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Ney. Boa noite, Zé Luiz. Esse projeto vai contar com a participação da Força Nacional para realizar ações conjuntas. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a ideia é contar com 7 mil profissionais todos os meses para a Força Nacional. A Força Nacional é um programa de cooperação coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Cidadania e visa levar auxílio de segurança a qualquer ponto do país e conta com agentes dos 26 estados e do Distrito Federal. Ela é composta por policiais civis e militares, bombeiros militares e peritos de todo o país. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney, pelas informações. Bom trabalho para você. E nesta semana, o presidente Michel Temer embarca para a Índia, onde vai participar da reunião de cúpula do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos saber mais sobre o porquê desses países fazerem parte de um mesmo bloco. Cinco países, quase um quarto da produção e do território e mais da metade da população mundial, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2001, os países mais do que dobraram sua participação nas exportações mundiais e em 2015 já respondiam por quase 20% do total. O crescente papel na economia mundial desses países emergentes e a crise nas economias desenvolvidas em 2008 fizeram com que o apelido BRICS, criado em 2001 pela imprensa internacional, se concretizasse. Em Ekaterimburgo, em 2009, na Rússia, se criou formalmente esse grupo com o objetivo de influenciar a governança global. Querendo dizer, com isso, aumentar a participação desses países no processo decisório das agências multilaterais. O que se conseguiu desde então? O que se conseguiu foi uma participação ativa desses países no chamado G20. Outros resultados da cooperação entre os países do grupo foram a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Desde 2009, os países se reúnem em cúpulas, ou seja, encontros presidenciais. A primeira foi em Ekaterimburgo, na Rússia. Depois vieram Brasília, Sânia, na China, Nova Delhi, na Índia, Durban, na África do Sul, Fortaleza e Ufa, na Rússia. Neste ano, a cúpula será na cidade de Goa, na Índia. Durante a reunião, devem ser assinados acordos sobre comércio, agricultura e diplomacia. O que mostra que o BRICS não é só a agenda financeira. Presidindo o grupo em 2016, a Índia pretende fazer uma cúpula voltada para os povos do BRICS. Basicamente, a ideia é se juntar e levar adiante tudo o que já foi feito até agora. O foco da Índia está em fazer dessa cúpula uma cúpula voltada para as pessoas. Então, a Índia decidiu fazer muitas das reuniões por todo o país e também queremos que a cúpula tenha um foco na juventude. Para viajar para fora do país, a Receita Federal disponibiliza em sua página na internet um guia rápido para mostrar o que pode ser trazido para o país, o que deve ser declarado e o que é proibido. É o Guia do Viajante que conta ainda com o passo a passo de como declarar bens e valores. O material está disponível também em inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. É preciso ficar atento às regras de bagagem e saber os limites de isenção para evitar problemas. Para mais informações sobre o Guia do Viajante, acesse-se receita.fazenda.gov.br E hoje é o dia da saúde mental. A Política Nacional de Saúde Mental do SUS é referência internacional na assistência às pessoas com transtornos e sofrimentos mentais. Com atenção, a depressão. Há dez meses, a vida de Maria, nome fictício para proteger a privacidade da paciente, ficaria assim, desfocada. Depois de perder o filho em um acidente, tudo perdeu a cor para esta carioca, mãe de outras duas crianças. Ele tinha 23 anos e ele foi atingido por linha com cerol. A dor de Maria era tão grande que pensou em tirar a própria vida. Não vi a saída, então eu pensei em tirar a minha vida. E a ajuda chegou. Por meio da terapia, serviço oferecido de graça por este hospital público do Rio de Janeiro, Maria começa, aos poucos, a voltar a ver sentido na vida. Tem me ajudado a olhar para mim, para a minha vida, para os meus outros filhos. A depressão é uma nomenclatura utilizada para uma doença da atualidade, que é uma psicopatologia do campo dos afetos. Há um sofrimento. Há como se fosse uma certa incompatibilidade entre a pessoa e a sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com depressão podem apresentar sintomas como perda de energia, mudanças no apetite e pensamentos sobre autoagressão ou suicídio. A depressão já atinge mais de 14 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. O governo oferece tratamento contra a doença. A política de saúde mental foi implementada há 15 anos para atender a população. A Política Nacional de Saúde Mental é referência mundial no tratamento gratuito de pessoas com transtornos mentais. A maioria dos atendimentos é feita nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. São 2.328 unidades em todo o país. Especialistas alertam ainda para a depressão no trabalho, cada vez mais comum nos dias de hoje. A pessoa fica depressiva e no trabalho isso vai interferir, trazendo transtornos nas suas relações profissionais, na sua produtividade. Ou então o inverso, pode começar no ambiente do trabalho, quando questões do trabalho o levam, o alevam a se sentir muito desgastado, muito desestimulado e isso desencadeia um processo de depressão. Brasília vai sediar em março de 2018 a oitava edição do Fórum Mundial da Água. Um memorando de entendimento foi assinado hoje entre o Ministério do Meio Ambiente, o Governo Local e o Conselho Mundial da Água. A partir desse documento, ações mais concretas poderão ser realizadas para viabilizar o evento, em que representantes de mais de 100 países vão discutir temas relacionados aos recursos hídricos e promover a maior conscientização coletiva a respeito dos temas ligados à água. Com o tema Compartilhando Água, o Fórum vai ser realizado pela primeira vez no Hemisfério Sul. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho